vai lá eu não percebi mano que tinha tava para começar esqueci de pegar burro o certo tá tá defesa defesa de meij status falta sm falta sm a e bm agora pode pode me quicar abriu pode entrar pode me quicar o que que não se eu sair buga eu vou sair mas buga pt entendeu é o baird galera o baird o cara tá lá em cima não é lá em cima velho é cara que não tá no discord a gente tá batendo é ó tá aí então a parte lá em cima velho tem algum de casa né E aí Fica morrendo demais Só se você ficar vindo com o DL Morri com o DL aqui, cara Não matei o cara nem fudendo Nossa, velho Cara, o DL não morreu, velho É isso Cara, bati, bati, bati Deve estar com o Ertel bom, sei lá, cara O cara está forte pra caralho Ó, estou chegando aqui pra ver ter Se puder dar pra ter no SM aqui Ó, o cara está indo pro barco errado, mano Não é em cima lá, velho Também é o Baird, né? É o Baird? Valeu, Jason O Baird é pra baixo, velho Pra baixo, pra direita Ah, tá O Baird é pra baixo? O Baird é pra baixo? É, o Baird é a entrada de um Baird Normal, cara O Baird é pra baixo É, o Baird é pra baixo Mano, como que tem SM nessa parada? Só tem Mano, eu nem consegui chegar lá Matei um monte no caminho, cara Agora que eu vou chegar lá O suíte está vazio aqui, galera Dá pra vir e pegar, hein? Viu só? Eu falei pra vocês que não pode fechar a PT Cara, tá vazio aqui, matei Fiz a limpa aqui, velho Cadê a guild? Ó, o obscuro está aqui já Beleza, o obscuro Pega aí, ó Pega a suíte, galera Pega a suíte Ó, tem falta mais dois suíte só, hein? Tem um que eu tenho aqui também Tô no suíte agora Ó Tá, tô indo Tô indo então aí Pra matar Porque, cara Eu cheguei e não tinha ninguém, pô Morri, morri no suíte mais à direita Chegou a galerinha 1-6, hein? Morri pro DL lá, cara Tá dando umas bugadas Eu não tô conseguindo atacar O Stone tá daquele pet Que fica pequenininho, tá ligado? É, mas não adiantou muito, não Tá, tô chegando Acabou feio, Alfa Tem um barulho no fone, hein, galera Ô, Jason, você saiu com a PT toda? Tá, mas eu tô aqui Não tô achando o lado do PT? Ah, você tá lá dentro Então eu vou ter que esperar passar a punição Posso, mas eu não vou cair do lado do DL, entendeu? Tá, vou tentar achar você Mas o problema é saber Não, eu vou esperar passar a punição Senão não adianta Tem que gravar, velho Tem que gravar Não, tem um outro sem ser o cara da W4 Tem um cara com uma asa de anjo Nossa, mano, que demora pra passar essa punição Dá um buff aí pra mim Vou entrar aí, Jason Dá pra meter pra mim no IBM Tô chegando aí, tô aí, ó Tô aí, ó, do seu lado Vamos fazer um rush todo mundo junto? Tá Já foi Falta a EBM e a SM EBM agora, boa Pode, pode ficar Tá, vamos lá, galera Deixa que eu pego Tiago, você entrou, Tiago? Tá, volta, volta Vamos esperar o Tiago vir, então Meu, Tiago chegou Espero o Tiago pegar o buff Calma, mano Estamos preparando o rush Bora, bora Bora, Tiago Bora, bora, galera Ó, peguei o switch aqui, galera Matei o SM aqui, ó Galera, pega a switch, por favor Cadu, pega Eu peguei um, peguei um Vamos, galera Pega Falta um quebrar Meu Deus, caralho, velho Acabando no suíte Eu morri Cara, eu tive que sair do meu suíte também Pra matar Aqui, matei uma Uma summoner O Dele correu Tem gente com nós aqui Tem gente sobrando? Ó Ô Jason, ô Jason Peraí, peraí Diga, Jason Cara, tá faltando gente, cara Tá faltando gente Tá, cheguei Cuidado, Tiago Matei, matei, matei Matei Cara, mas tem que pegar o suíte Porra, cadê a guild, cara? Cara, não tem três caras aqui, velho Mano Ô, velho O teu corpo tem que ficar por último, velho Tá, mano Matei o Dele, matei todo mundo, pô Vai, Dele Pega aí, pega aí, mano Pega um suíte aí Ah, os caras estão em peso aqui, velho Matei todo mundo Toda hora, velho Ó, a Elfa tá em nenhum ali, ó Beleza Dá um buff aí Dá um buff aí, vem Jason Fazendo um favor Vou quebrar, vou quebrar Segura, galera Pelo amor de Deus Quebrei, quebrei Cuidado, tem o Summoner Matei, matei Deu boa, deu boa O mapa é nosso Agora é só Só defender Ô Jason Dá buff pra mim Tô na frente da Elfa Antes de você morrer Que você vai morrer Ah, teleportei Parei Beleza, Jason Valeu Pegamos o mapa, hein, galera Vamos segurar agora Vamos escolher um switch e ficar Chegou o SM aqui, ó Matei os dois SM Tem mais dois Tem mais dois SM ainda Matei tudo Falta só mais um SM Tem mais um SM só Matei Acho que matei Cuidado, tem o DL Ó o DL dos caras de W4 lá Não, não, tô vivo Tô atrás do DL deles De W4 Eu acho Só que tem Tem dois Tem dois SM Matei o DL deles Boa Boa Só falta mais um SM só Morreu Tem um DL Um MG Matei Matei um Matei um Matei um switch Boob 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 Ah, eu achei que eu ia morrer Não, tá vivo o SM Beleza, esse é perigoso Será que não é rápido não? Não, tô aí, tô X1 com esses caras, estão de boa Tão com o hack não Tô levando ele pra aí, mano Ah, mano ele pegou aqui, ó Mano Mano, eu preciso de rebufar, pegar IBM, ICM Tá, eu acho que eu vou fazer isso Isso Bom, só vou ver se tem mais alguém aqui porque eles estão pegando o switch, galera Ó O SM tá aqui, mano Ah, tá, tem cinco pessoas deles aí no switch Aqui também, também eu vou com o switch, ó Morri, caralho Ai, morri, cara Morri pro SM ainda, eu tô deia pra morrer pro SM, velho Pois é, quando eu vi o Turro ali, fiquei tudo feliz Falei, pô, o Turro tá de BM, né Daí era a Taka Tua Elfa, pô Tava felizão, pô, finalmente um BK Cadê, vamos Tiago, ô Vou esperar passar só a punição, deixa eu entrar Ainda ninguém capturou, né Ah, Boutique, captura Pô, ele já tá dentro, já Tem Boutique, tem Debente, tá com pressa latina Tá batendo aí, eu tô batendo, eu acendei, eu acendei, eu acendei Mano, eu tô te esperando passar a punição Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Matei o... Passou a punição, vou entrar agora Passou a punição, vou entrar agora Sério? Ah, caralho, ainda parei longe pra caralho Usei o teleporte, parei bem longe Pô, mas... Ah, não Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar Entrei, 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 entrei Tem morrido Nossa, quase morri, velho Pô, velho, eu entrei e parei lá perto do suíte, você tá lá? Pô, mas nós já perdemos o mapa, já? Vamos Morra, velho Eu tô matando, só que só que é o problema? Eu tô sozinho, cara Eu vou lá, cara, você não tem noção do... Velho, você vai ver no vídeo O problema é que o pessoal tá morrendo, velho Não tá chegando lá, entendeu? Ah, tem um BK aqui Mas tem um BK aqui, tem um BK ali Goku, me ajuda aqui, viado Tô chegando aqui no suíte, ó Só que eu não sei onde tá aqui Velho, nós vamos perder, nós vamos ter que ir pro outro mapa mesmo Então vamos deixar aparecer, entrar todo mundo junto Vamos lá Mano, eu tô contra dois SM matando a vida dos cara inteiros Só que esse que é o problema Como são dois SM, eles matam nossos players também Mano, só tem SM nessa porra Mano, só tem um BK aqui Mas não tem umho eu mesmo Vamos voltar ou vamos... Continuar o Bide ou o Dbender? Eu morri no caminho para o Dbender lá. Quatro cegos. Cara, se vocês querem ir para a Dbender, vamos lá então. Eu estou aqui o Bide, cara. Parece impossível, cara. Eu mato, 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 velho. Mas não rende, cara. Já está lá, já está lendo. Mano, de verdade. Cara, não é possível. Eu acho que tem duas guild aqui, cara. Cara, eu tomo o mato, mano. Eu já matei pra caralho, velho. Tem muita gente. Esperando passar penitência para entrar em o Bide. Eu estou em o Bide. Cara, se você viu o tanto que eu já matei. Vamos ter que juntar de novo. Juntar todo mundo mesmo. Vamos juntar. Então, bora em o Bide, então. Vamos juntar em o Bide. Ah, levei um Bide aqui. Morri. Ai, ai, onde está a PT, Jason? A PT está dentro ou está fora? Tá, vou ter que esperar passar punição. Eu morri, mano. Ô, velho. Vocês estão... Cara, eu nunca matei tanta vida na minha, velho. Nunca. Tanta gente na minha vida, velho. Vem, eu matei... Os caras, vocês não têm ideia, velho. Dá um buff para mim, as elfas. Tem duas elfas na safe aqui. Galera, galera, vamos fazer o seguinte. Ó, vamos... Exatamente, vamos entrar, pegar e segurar. Vamos se acumular tudo num buff. Mano, tem umas elfas paradas aqui na safe. É... Tem que esperar passar punição. Pô, espera aí eu chegar aí. Só estou esperando passar punição. Não, vai dar bom. Se todo mundo junto, vai dar bom. Nós pega, galera. Nós temos que se acumular, galera. Num suíte, cara. Eu estou com punição. Essa porra não acaba nunca, velho. Estou na punição ainda. E aí, ó. O jeito que está aqui está na hora. Todo mundo junto. Ó, acabou a punição. Vou entrar. Entrei. Entrei. Cadê a winnerzinha? Galera, quem pega a buff não fica em cima do... Cara, não estou com os dente verde. Arrachei. Arrachei. Gente, estou do lado da winnerzinha. Falta só o EBM só. Pode ir. Vamos ir. Vamos ir, galera. Galera, vamos. Vamos. Galera, chegou lá. Mata. Pessoal, chegou lá. Mata. Pega a suíte, galera. Entendeu? Pega a... Isso. Mas é que eu mato os caras, Thiago. Faça a limpa já. Ah, o Stone está aqui. Cuidado. Matei. Matei ou ele correu? Olha, galera. Já pode pegar a suíte. Tá. Peguei, peguei. Vai, Obscuro. Quebra. Quebra, quebra, Thiago. Quebrou, Thiago? Matei um aqui. Matei um aqui. Quebrou, Thiago? Quebrou? Boa, boa. Galera, vamos defender. Tá, vamos lá com o... No remorse, galera. Vamos todos... Galera, já tá... Vamos defender. Ó, tá bem lá de cima. Tá bem lá de cima. Matei. Fica, galera. Fica aí, galera. Ó, ó, ó. Tem... Tem auto-mânia no nome. Estão vendo? Tem um posto por cima aqui também. Tem um posto por cima, ó. Tem que segurar aqui. Ó, chegou o SM, galera. Não tá pensando que a gente fatura, não, hein. Tá vendo um posto por cima aqui, Magul. É o SM. Tem 60, 50, né, cara. Tem 60, 50, 100, cara. O cara tá aqui o R1. Tem, tem, tem. Oi, morreu o SM. O cara, já tô sem buff, já. Vamos ficar em cima do switch onde nós tá aqui, Deus. Se você deu certo, é a estratégia, galera. Jason, onde você tá, Jason? Aqui atrás, vai atrás, vai atrás. Velho, vai atrás. Velho e maior, vai atrás. Jason, onde você tá, Jason? Eu tô aqui, ó. Tá, tô no switch aqui, ó. Galera, vamos... Mas vamos ficar aqui, galera. Vamos ficar aqui no switch. Matei, matei o DL. Matei, matei. Mateu bem. Matei, matei, matei. Stone morreu. Volta, volta. Chegou o SM. Dá a SM pra mim, Tio. ASM. Fica aqui, galera. Não sai daqui, galera. Três minutos, três minutos. Ah, tirei o buff do ASM. Tiago, fica numa ponta que eu fico na outra, Tiago. Matou. Boa, boa. Tá. Tô só segurando aqui. Tô só segurando aqui. Tô com... Tô com... Tô com o... Tem gente chegando ali. Reboça aí. Reboça aí, galera. Vem, galera. Vem. Alguém dá busca. Galera, vamos se acumular aqui, ó. A estratégia é boa. Vamos ficar aqui. Galera, espera passar a punição e entra. Vocês caem junto com nós aqui, ó. Espera passar a punição que o DL tá aqui, o manhã, ó. Chegou o SM. Tá, deixa que eu... Não, não vai todo mundo, galera. Volta, volta, galera. Dá buff alfa pra mim. Alguém pode dar buff alfa? Tem uma elfa aqui, a Silvanas? Dá um buff aqui, ó. Ó, o SM tá ali, galera. Matei. Acho que matei. Matei. Vai lá em cima, vai lá em cima, tá vindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Estone, Estone. Estone, pega limpa aqui, no meio da PT. No meio da PT, no meio da PT. Pega o segundo, gente. Segura um pezinho aí. Peguei o rush deles. Peguei o rush deles aqui, ó. Tiago, eu peguei o rush deles atrás, escondido aqui, ó. Fica mais, fica mais. Boa, tô voltando aí. Galera, pelo amor de Deus. Segurem aí o switch. Cheguei aqui também, hein, no switch. Calma. Ganhamos não, galera. Ganhamos não. Vamos pra luta, cara. Ganhamos, porra. Isso aí, galera. Cara, tamo ficando bom, velho. Galera tá aprendendo. Tô vivace ainda, mano. Tô vivace ainda, mano. Porra, mano. Quero ver quantos pontos eu fiz. Mano, mais de mil eu fiz, com certeza. Mais de mil eu fiz, cara. Mil quinhentos e noventa. Eita porra, velho. Caralho, velho. Tá bom pra caralho, Tiago. Você é louco? Ô, mano. Mil... Mil quinhentos e noventa. Você tá maluco, velho. É, não, é, tem tudo isso também, hein. Tá. Tem que passar o cavalo do cara. Ô, galera, valeu pra caralho. Vocês estão ficando bons demais, galera. Vocês estão pegando a... Sim, aham. Cara, muito... O Jason foi com quatro? E aí, galera, garantimos a nossa experiência aí. É, cara, é 20%. É doido, é? Ah, para garantir a experiência aqui, coloquei um imp, compro um negocinho. Ah, era, um demo. Ah, é, uma vez, mas não senti interferência de hacker não. Não, acho que ele estava ocupado com os outros aí. Coisa feia, hein, old school? Coisa feia, old school. Coisa feia. Falando que eu estou editando meu vídeo. Olha a hora, duas da tarde. Tá? Seu chorão. Don't cry, old school, please, bro. I don't use hack. I don't edit my videos. Ok, bro? Don't cry, please. Ok? 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 Ok?